Música O palco vão relaxando cada vez mais E como eu disse, nesse momento todas as sugestões se tornam a sua realidade Por mais absurdo que seja, se torna a sua realidade E nesse momento eu quero que você imagine Você que está no palco, sentado aqui na frente Você imagine que você hoje faz parte de uma banda É, faz parte de uma banda É, você veio tocar para esse público maravilhoso do Teatro Santo Agostinho Você veio tocar o instrumento que você mais gosta É, talvez você saiba tocar esse instrumento, talvez não Mas isso não importa, porque hoje a sua realidade é a seguinte Você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta Tanto que você faz parte dessa banda Daqui a pouco, não agora, vou contar até três E quando eu chegar no número três Você simplesmente, de olhos fechados Vai segurar o instrumento que você mais gosta Se preparando para tocar para esse público maravilhoso Esse instrumento Um, dois, três De olhos fechados, segura o seu instrumento Isso, violão, guitarra, só segura Isso, de olhos fechados Isso, cada um que tem instrumento Tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal Vamos lá, só segura Isso, contrabaixo Se prepara para tocar Isso é muito bom Antes de começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento Então afina o seu instrumento agora Vai afinando Isso, eu estou falando Tem coisa que a gente não conhece Vai, afina Não sei Vamos lá, é violão Isso, isso Vai afinando Bonito, bonito Vai afinando Batera, nosso líder Isso, contrabaixo Aqui está bonito Isso, vai Afina Instrumentos afinados Você faz parte de uma banda de jazz E começa a tocar É jazz agora Vai, vai, é jazz Isso, vai Ah, é prato Vai, vai, vai Vai, vai, toca Vai, 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 vai Toca Saxofone Nossa Aqui é prato aqui, ó Eu não estava entendendo aqui Isso, contrabaixo Vai, toca Toca, toca, toca Isso, vai tocando Batera Vai tocando Vai tocando Vai, toca Vai, vai Vai violino Nossa líder Vai, toca Toca, toca Vai Toca, toca Toca, contrabaixo Vai, vai O prato O prato aqui Vai Vamos mudar o ritmo agora Vamos mudar o ritmo Vamos mudar o ritmo Pro rock É o rock Vai, vai, vai É o rock Vai, arrebenta Arrebenta, arrebenta A banda Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, toca Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ó, ó, ó Tocando Vai É o saxofone Nossa líder Vai, vai Tá bonito Vai, batera Batera Nossa líder Nossa líder Vai, tocando Vai, tô trabaixo Vai, vai Tá bonito Vai, vai, vai Arrebenta Arrebenta a banda Vai, vai Presta atenção Presta atenção Presta atenção Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que inverte a mão Inverte a mão Inverte a mão Fica mais difícil Inverte a mão Inverte a mão Inverte a mão Fica mais difícil Isso Inverte a mão Inverte Inverte a mão Inverte Não inverteu Porra nenhuma Inverte a mão Vai Inverte Inverte Vai banda Vai Presta atenção Isso Tá bonito Tá bonito Tá bonito Vai Vai Presta atenção É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento. Só que ao invés de tocar com a mão, você toca com os pés. Toca com os pés, toca com o pé. Com o pé, com o pé. Toca com o pé, vai. Isso com o pé, arrebenta com o pé, vai, isso. Vai, vai. Toca com o pé, é com o pé. É com o pé, arrebenta, toca. Vai, toca com o pé. É o prato do pé, vai. Vamos mudar um íntimo pro sertanejo almoço! sertanejo, tocando com o pé, toca com o pé, o sertanejo agora, toca com o pé, é o prato com o pé, toca com o pé, é com o pé, isso, vai, aqui tá, aqui tá meio estranho, aqui tá bonito aqui, peraí, é com o pé, vamos tocar de uma forma diferente, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento, não vai mais ser com o pé, vai ser agora, você vai tocar o mesmo instrumento com a bunda, toca com a bunda, vai, vai, toca com a bunda, vai, 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 toca com a bunda, vai, 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 toca com a bunda, vai, 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 vai Toca com a bunda, vai 3, 2, 1 Olhos abertos, olhos abertos Pode ser na praia, pode ser no campo Um dia agradável Com aquela temperatura De mais ou menos 20 graus Sabe quando aquele solzinho Nas 9 da manhã começa a bater na janela E esse dia promete Porque será o dia mais quente do ano E a temperatura a partir de agora Ela começa a subir Ai, aquele sol quente começa a bater E vai, claro, tomando conta do seu corpo a partir de agora Você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo Aquele sol Ai, 40 graus agora, 42 graus Você começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca O dia mais quente do ano chegou É muito quente Ai, começa a se abanar Só isso que te alivia Se abana, se abana Ai, 49 graus agora O dia mais quente do ano chegou Ai, é o dia mais quente Começa a se abanar Se abana, se abana E calor atrai moscas Espanta as moscas Muita mosca na sua frente Espanta, espanta Muita mosca Abana o coleguinha do lado Para ajudar Dá uma força Abana Isso Dá uma força Abana o coleguinha Isso, ajuda o colega do lado Que calor Que calor E suportar Como se você estivesse no deserto Ai E aí, claro Aquele ventinho Gostoso Vindo lá do sul Começa a bater E vai aliviando Cada vez mais E a temperatura A partir de agora Começa A cair Trinta Vinte Dezenove graus agora Começa a fazer frio O dia mais frio do ano chegou Ai Um frio insuportável Dezesseis, quinze Dez graus agora Começa a fazer muito frio Muito frio Você começa a sentir O seu corpo congelando Aquele frio que vem de dentro do osso Menos dois graus agora Começa a tremer de frio Um frio insuportável Menos cinco graus Só um amiguinho do lado Que te esquenta Abraça o colega do lado Para ajudar Dá uma força Isso Abraça Isso Menos oito graus agora Três Dois Um Olhos abertos E a temperatura volta Completamente ao normal Você se sente muito Muito bem Um abraço Um abraço Tudo bem Então